E aí Eleições cidadãs da Vale TV 2020 Apresentação JG Serviços Patrocínio Yocan Alimentos Projeta Expositores e Tecnolar 30 Anos Boa noite. O Portal Martin Berend realiza nesta quinta-feira sua quarta noite de sabatina com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo em parceria com a Vale TV. O Portal Martin Berend foi o primeiro veículo de comunicação de Novo Hamburgo a anunciar a realização da sabatina com os candidatos. As eleições cidadãs da Vale TV 2020 têm a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. O Patrocínio é de Yohan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade. Projeta Expositores, especialistas em projetos comerciais. Tecnolar 30 Anos, tudo o que você precisa está na Tecnolar. Em seguida, eu anuncio a convidada, a candidata desta noite, mas antes algumas considerações sobre o formato da sabatina. A sabatina terá uma hora de duração, das nove às dez da noite. Normalmente, neste horário, é exibido o programa Estação Hamburgo, com apresentação de Rodrigo Estefan. Durante toda esta semana, este espaço foi cedido para a sabatina do Portal Martin Berend. Agradecemos ao apresentador e à direção da Vale TV a sessão deste nobre horário. Na sabatina, nós teremos dois tipos de abordagens ao candidato. Num pote, neste pote aqui, nós temos dez temas dos programas de governo e de áreas específicas de Novo Hamburgo. Destes dez temas, oito serão sorteados e respondidos pelo candidato. É o candidato que vai retirar o tema proposto. O candidato sorteia uma pergunta, faz a leitura do tema, o jornalista faz a primeira pergunta, o candidato tem dois minutos e meio para abordar sobre este tema, o jornalista tem trinta segundos para uma réplica para tirar dúvidas, e depois o candidato tem mais trinta segundos para complemento. Em outro pote estão cinco perguntas. As perguntas mais quentes, polêmicas, fazendo aqui alguns questionamentos específicos para os candidatos. São cinco temas, sendo que três serão sorteados e respondidos pelo candidato. A dinâmica é a mesma. O candidato sorteia uma pergunta, o jornalista faz o questionamento, o candidato tem dois minutos e meio para abordar o tema, o jornalista tem mais um minuto para considerações, e, finalmente, o candidato tem mais um minuto para complemento. Caso surja algum impasse ou dúvida, algum assessor poderá notificar por escrito o apresentador, detalhando o tema que gerou dúvida. A convidada desta noite, da sabatina do portal Martin Beran, é a candidata, a prefeita Patrícia Beck, do Progressistas. Candidata, muito boa noite, um minuto e meio para sua saudação e considerações iniciais. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Martin. Muito boa noite. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito importante estarmos mais uma vez aqui na Vale TV, um momento em que nós podemos nos apresentar e dizer que nós estamos aqui porque temos um propósito. Nós queremos fazer com que Novo Hamburgo volte a ser um exemplo de cidade de desenvolvimento humano e de desenvolvimento econômico sustentável. Novo Hamburgo já teve um espaço muito especial no mapa do Brasil, e nós precisamos resgatar este espaço. Então, eu me apresento a quem não me conhece ainda. Eu sou a Patrícia Beck, sou esposa do Michael, mãe da Amanda e da Antonella. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, já passei pela administração pública, trabalhando na FEPAM e na SUGAS. Sou estudante de gestão hospitalar e sou uma mulher de fé. Acredito muito que Deus me confiou uma missão dentro da política. Aqui no Novo Hamburgo eu nasci, lá no bairro Rondônia. Já trabalhei, já empreendi, em 2012 me tornei vereadora e em 2016 me reelegi como a mulher mais votada da Câmara de Vereadores, até agora com 5.405 votos. Estar na Câmara de Vereadores nesses quase oito anos me proporcionou estar ao lado do cidadão e, infelizmente, ver o quanto ele ainda é desrespeitado, o quanto o dever bate na sua porta, mas o direito não. Ao mesmo tempo que eu compreendi o quanto precisava estar mais preparada para estar aqui hoje. E, junto com o Felipe Oliveira, apresentar propostas, não de inventar uma roda, mas de fazê-la girar para que Novo Hamburgo trabalhe para as pessoas e não as pessoas trabalhem para uma prefeitura municipal. Então, nós pedimos o voto hoje aqui, sim. Pedimos para votar na Patrícia Prefeita, número 11. Sem fazer promessas, mas com o compromisso de trabalhar muito para resgatar a Novo Hamburgo, que nós batemos no peito e nos orgulhamos de ser hamburguense. Muito bem, está aí a manifestação inicial da candidata Patrícia Beck. E agora a gente, então, vai começar. Deixa eu dar a primeira mexida aqui. Nós vamos começar com... Por favor, candidata. Já posso pegar? O candidato trabalha um pouquinho. Por favor. Ah, muito bom. Abre. Adorei a caixinha surpresa. Vamos lá, o primeiro tema que a gente vai abordar. Educação. Educação. Começamos falando de educação. Dentro dessa pauta, quais são as prioridades de seu governo? É possível trabalhar melhor o salário dos professores? Existiriam recursos para isso? Como reforçar a infraestrutura das escolas? É possível levar mais tecnologia? E também uma outra questão, se der tempo, em relação às escolas de educação infantil e o contraturno. Como viabilizar isso para as famílias? Dois minutos e meio. Bom, questão da tecnologia. Nós, nesses novos tempos que se apresentam, nós precisamos pensar nessas novas escolas para os novos alunos. Então, a educação à distância chegou para muitas escolas com a questão da pandemia. Então, de que forma nós pensamos em proporcionar isso? Nós temos que ampliar a nossa capacidade de fornecer rede Wi-Fi gratuita. Tem cidades que já fazem isso. Então, o Novo Hamburgo tem obrigação de fazer isso. Tanto pensando no professor quanto no aluno. Não tem como você criar uma matrícula, criar uma senha especificamente para uma família. Então, tem que ser um sistema aberto. E viabilizar possibilidades de acesso a essas crianças com telefones que dão condição disso e até, por que não, computadores e tablets. E aí, a gente busca a justiça. Porque eles aprendem muito e, por vezes, ficam lá estocados, apodrecendo. Então, a gente também viu o exemplo de cidades que fizeram isso. Nós queremos trabalhar a educação, Martin, de uma forma a desenvolver humanamente as nossas crianças e os nossos adolescentes, assim como profissionalmente. Nós não podemos mais permitir que as nossas crianças achem o mundo da droga melhor que o mundo da educação. Elas precisam voltar a sonhar. Elas precisam voltar a compreender que, através da educação, a preparação para o seu futuro, elas podem ser alguém na vida. E aí entra a cultura, aí entra o esporte no contraturno. E não precisa, por vezes, muito investimento financeiro, mas sim vontade para fazer. Hoje nós temos um programa chamado Programa MOVE, que nós trabalhamos no nosso plano de governo, tanto na questão da educação quanto na questão social. Então, nós já compreendemos que nós vamos ter que trabalhar a Secretaria da Assistência Social e a Secretaria da Educação para reforçar este programa, para conseguirmos colocar as crianças no contraturno numa atividade. Seja de reforço escolar, quando ela tem essa necessidade, e seja para tirar ela da vulnerabilidade social. Então, muito através do esporte da cultura. A gente quer resgatar aquela coisa que acontecia no passado do pai e da mãe, botar roupa bonita do domingo para ver a apresentação de um filho na praça, no centro da cidade, para ir participar de um desfile numa data comemorativa. Então, quando eu falo em não inventar roda, mas sim fazer a roda girar, é isso, nós temos bons exemplos do passado, porque Novo Hamburgo já foi uma cidade referência em educação, e é isso que nós queremos voltar a ser. Novo Hamburgo, ali na frente, voltar a ser uma cidade reconhecida nacionalmente, não só por índice de IDEB, mas por realização de todas as famílias quanto à educação que hoje chega, que vai chegar na casa das pessoas. Na sua atuação como parlamentar, a candidata foi uma das vozes mais combativas no momento em que o executivo parcelou o reajuste dos professores. Dentro da concepção das finanças e daquilo que tu tens analisado, essa situação é contornável ou o reajuste, esse parcelamento que ocorreu nos últimos anos, ele vai ser uma tendência de permanecer. 30 segundos. O que foi parcelado foi o índice inflacionário. Isso. Então, não foi um reajuste, né? A revisão. É aquilo que é a revisão, que é direito do servidor. Então, a pergunta que tu fez antes de como valorizar esse profissional. Óbvio que a gente queria poder já iniciar com um plano de carreira, modificando o sistema que tem hoje. Mas nós temos que ter pés no chão e saber que hoje a cidade é mais endividada do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós não podemos ser irresponsáveis de sair prometendo para ganhar o voto e depois chegar lá e não fazer. Eu me nego sem esse tipo de política. Eu vou ser muito responsável com o que eu vou apresentar aqui para ter a coerência, como eu sempre fiz dentro da Câmara de Vereadores. Coerência com o que eu falo, com aquilo que eu faço. Então, a valorização vai ser através da formação continuada e no início da discussão do plano de carreira com os professores. Muito bem. Vamos ao segundo tema, sorteado pela candidata Patrícia Beck, candidata à Prefeitura de Novo Hamburgo. FENAC. FENAC. Segunda questão é a FENAC. É possível realizar investimentos na infraestrutura da FENAC? Como potencializar ainda mais este espaço que vem recebendo vários eventos ao longo do ano? E o presidente da FENAC na sua gestão? Será um gestor técnico ou um cargo político? Dois minutos e meio, candidata. Bom, vamos começar pelo fim. Técnico. Assim como nós pretendemos ter em todas as áreas. Porque Novo Hamburgo não pode mais ter na saúde um advogado e na Secretaria de Obras alguém que só queira ser vereador. Precisam ter técnicos nas áreas técnicas. Ah, não vai ter a parte política? Sim. Mas a boa parte política? Não do velho Toma Lá da Cá. FENAC. Já falei em uma outra oportunidade, vou repetir. A FENAC é um patrimônio do município e eu costumo dizer, está inclusive no hino da nossa cidade. Todas as questões relacionadas à FENAC nós vamos buscar discutir com um conselho econômico que nós vamos criar. Exemplo de Campo Bom, que uma vez por mês o prefeito se reúne com empresários que formam esse conselho econômico para tomar decisões e avaliar os posicionamentos do governo. É isso que nós vamos fazer em Novo Hamburgo em relação à FENAC. Tem um grande potencial ali, né, Martin? Mas existem partes a serem discutidas, como o antigo hotel, como um espaço de área que já foi, inclusive pensado em colocar a venda, de que forma ampliar a ocupação da FENAC, não só com fernas, mas com atividades culturais, exemplos que já chegaram para nós na questão do plano de governar e da cultura, a ocupação para fazer um grande kerb, que Novo Hamburgo poderia fazer e aí resgata as suas origens alemãs, ou até mesmo uma Oktoberfest. Mas tudo isso nós vamos buscar discutir com esse conselho econômico, porque a gente compreende a importância da FENAC para o setor do desenvolvimento econômico da cidade. Então, nenhuma medida tomada sem quem de fato tem interesse na FENAC, que são os empreendedores da cidade. Mas faço aqui um elogio atual, presidente. Gosto bastante da postura do Márcio frente à FENAC e sua responsabilidade. Agora, nem todos têm a dimensão do quanto a FENAC movimenta em outros segmentos, né? Essa engrenagem do turismo de negócios, de restaurante, de hotel, de transporte, de setor de serviços, gastronomia, prestador de serviços, catering, essa engrenagem pode ser melhor trabalhada de algum outro formato, criar uma aproximação ainda maior, candidata? Com toda certeza. A gente precisa fazer o quê? A cidade respirar aquela feira que está acontecendo na FENAC. Então, programou a feira, chama o setor hoteleiro, chama o setor gastronômico, chama toda a população para interagir junto, para que se tenham roteiros que vão e saiam da FENAC para levar para os nossos restaurantes, depois levar para o hotel, levar nos nossos pontos turísticos, conhecer a Fundação Sheffield. Nós queremos ter um Hamburgo Velho muito ativo na questão cultural. Então, o que precisa fazer é fomentar e criar um calendário em que tu, antes da feira acontecer, tu já chame toda a população hamburguense a participar e compreender a importância que todos terão com aquele movimento que pode ser empresarial e a gente pode fazer acontecer de outras formas na cidade. Pode virar cultural, pode virar gastronômico, né? Então, a gente tem que saber aproveitar muito bem. Muito bem. Vamos à primeira pergunta aqui do pote, que é para ser o pote mais perigoso aí, mas às vezes não é, né? Candidata, tu que sorteia, por favor. Não quero me responsabilizar aí. Eu sorteio o pepino. Vamos ver. Amei! Fama de barraqueira e vídeos. Fama de barraqueira. Eu até, deixa eu fazer um parênteses, né? Eu usei esse termo barraqueira porque a candidata já usou esse termo, inclusive na propaganda eleitoral, quando eu estava preparando o material, um familiar perguntou, tu vai usar esse termo? Eu falei, não, eu estou usando porque a candidata usa, né? Dentro da sua tarefa de fiscalizar o executivo, ganhou fama de barraqueira. Isso, inclusive, rendeu um processo movido por uma servidora pública. Como vai ser coordenar essas ações de fiscalização, embora siga vencer, vai estar no executivo? E até que ponto essa situação de equilíbrio emocional pode ser contornada em uma gestão à frente de uma das principais cidades de Novo Hamburgo? Dois minutos e meio. Bom, nós já conversamos várias vezes sobre essa questão e até fui olhar o que significa barraqueira no dicionário, né? Pode ser vendedor de barraca, mas não, não sou vendedora de barraca, né? Estou vereadora na cidade, agora candidata à prefeita. O que alguns chamam de barraco, Martin? Eu chamo de me colocar no lugar do cidadão e na hora de cobrar o seu direito, estar muito firme sabendo o que a legislação diz que eu tenho que fazer. Então, esse rótulo começou dentro de uma fiscalização na prefeitura, quando uma pessoa do lado de lá da prefeitura não soube argumentar comigo artigos da nossa lei orgânica. E aí eu dizia, não, mas a lei orgânica diz isso, isso e isso. Ah, mas você já vai fazer barraco? Se questionar a lei orgânica é fazer barraco, então eu estou fazendo barraco. Mas não significa que eu alterei a voz, não significa que de fato eu fiz algo que pudesse constranger alguém. Agora, se do outro lado tem alguém que não tem conhecimento da sua responsabilidade como servidor público, como agente político que está ali num cargo, eu sei da minha quanto vereadora, que é representar o cidadão. Vou te trazer outro exemplo. Se uma mãe está vendo um filho atravessar uma rua, correndo, correndo o risco de ser atropelado, ela vai dizer, fulaninho, não atravessa a rua. Ela vai dizer, fulano, não atravessa a rua. Não, ela vai ser firme. E foi isso que eu fui durante todo esse período. Esse processo foi, no judiciário, ele foi no ano de 2015, se eu não me engano, quando eu tinha uma cobrança muito forte em cima da Fundação de Saúde Pública. E eu fui acusada de algo que eu não fiz. Tanto que eu tenho testemunhas disso. E o que aconteceu? A pessoa que me processou foi promovida logo em seguida. Então, foi uma questão muito mais política do que, de fato, justa. Assim como eu fui denunciada agora pela prefeita Fátima de uma situação na UPA, que, graças a Deus, ele me iluminou e eu entrei com o celular me gravando. Então, eu provei que eu não tinha feito aquilo que estavam me acusando. Eu sei os limites da minha fiscalização quanto vereadora. E eu sou equilibrada, mas eu não sou burra. E jamais admiti que me tratassem como uma pessoa, como uma vereadora que não tivesse conhecimento da sua atribuição. Porque me deparei com muitos que não conhecem essa atribuição e o seu servir à população. Então, para mim, essa é uma pauta muito tranquila de colocar. E quem me conhece sabe o quanto eu faço com amor a política, o quanto eu brinco, o quanto eu dou risada. Então, esse rótulo, ele não me incomoda e eu achei maravilhoso poder tirar e falar isso aqui para todo mundo. Quando eu fiz a colocação, a gente já conversou em outras oportunidades, e eu, inclusive, já fiz reportagens no meu portal elogiando o trabalho de fiscalização, mas em alguns momentos, e aqui com toda a transparência, também mencionei que analisava que poderia ter havido algum excesso, alguma coisa dessa situação. E aí, também comentei com a candidata, que algumas pessoas começaram a trabalhar essa imagem da Patrícia, causando confusão, quando o trabalho de fiscalização estava acontecendo. Então, da tua parte, esse equilíbrio como gestora está assegurado? Por favor, pode complementar aí, se tiver mais alguma coisa. Equilíbrio com conhecimento. Então, esse rótulo foi criado, Martin, porque não podem dizer que eu não trabalho, não podem dizer que eu sou corrupta, não podem dizer que eu sou desonesta, não podem dizer que eu desconheço a minha responsabilidade como vereadora. Então, precisavam dizer alguma coisa, ah, a Patrícia não pode ser prefeita por isso. Tá, mas o quê? Ah, ela não pode ser prefeita porque ela é barraqueira. Mas eu queria que alguém citasse algum barraco que eu fiz, que alguém dissesse alguma coisa que eu fiz que ofendeu alguém pessoalmente, que, sabe, saiu de uma educação que eu recebi em casa. Eu recebia educação em casa, eu tomava colchão de orelha, castigo, e o Havaianas cantava. Então, essa educação eu levo para onde eu vou na minha vida e não seria diferente dentro da política. Muito bem. Voltamos para as perguntas, por favor, candidata, do plano de governo ou das questões aí. Vamos ver qual é a próxima pauta. Segurança. Segurança pública. É a nossa próxima pauta para a gente abordar. Na área da segurança pública, quais investimentos podem ser realizados para melhorar o enfrentamento à violência? A Guarda Municipal pode ter outra forma de atuação? Também, como eu fiz para os outros candidatos, se der tempo, a retirada do Instituto Penal, onde está hoje em frente a Brigada Militar, para outra área da cidade, embora seja uma área e investimento do governo do Estado, ele pode passar também pelo município? Dois minutos e meio. Pode, pode passar. Pode permutar uma área com o Estado. Ele está em uma área nobre, de áreas residenciais. Eu, inclusive, fui autora de uma lei no passado. E aí, bom, existe até um novo sistema que está sendo apresentado. Então, o município sempre precisa estar à disposição de dialogar com o Estado para resolver essas questões. Guarda Municipal. O que nós colocamos no nosso plano de governo? A Guarda Municipal, de fato, com o poder de polícia. E resgatando o policiamento comunitário, que não existe mais este programa por parte do governo do Estado, Brigada Militar. Então, qual a ideia? Guarda Municipal, com uma viatura, que conheça o trabalhador do bairro, que conheça o morador, que crie o grupo de WhatsApp, e que possa fazer essa relação para, quando identificar um indivíduo estranho, já faça abordagem e trabalhe na prevenção do crime. Porque é muito ruim quando a pessoa busca depois que ela já foi assaltada, depois que já aconteceu alguma coisa de ruim com ela. A gente quer trabalhar no preventivo. E colocar as caminhonetas, que hoje a gente vê muito desfilar, robustamente, bonitas, como uma Romu, fazendo uma ronda mais robusta, com guardas municipais, com armamento mais pesado, para dar esse suporte ao policiamento comunitário. Além do que, a gente precisa trabalhar também em plano de carreira e código de ética da Guarda Municipal. Eu fiquei apavorada quando eu soube que se um guarda municipal, na hora de correr atrás do bandido, perder o boné, ele tem que pagar o boné. Então, questões que acabam desmotivando o servidor. Então, nós precisamos trabalhar em paralelo isso. Tirar também esta questão de guarda que só multa. Hoje, nós temos uma guarda municipal onde as pessoas estão muito desgostosas com o guarda que está ali, e que é o protetor e amigo, mas ele está só cumprindo uma ordem que vem de cima. Então, essa ordem que vem de cima, da prefeita Patrícia, do seu secretário de Segurança, não vai ser uma guarda para aplicar a multa, mas sim uma guarda que vai educar no trânsito, uma guarda que vai ser muito próxima para avisar, olha, e ter bom senso. O senhor teve uma situação ali que tem que ser diferente, tem que tomar cuidado, e aí, numa próxima vez, aplicar a multa. Mas ficar com um radarzinho ali, só esperando alguém passar em uma alta velocidade, a gente não vai permitir mais. Eu sei que algumas pessoas simpáticas, aí a sua campanha, trabalharam muito com CEPRO. O CEPRO tem aí uma dificuldade de ser reimplantado com mais força. Existe espaço para diálogo, ou até para viabilizar o CEPRO em Novo Burcu? Com toda certeza. Nós vamos resgatar o Gabinete de Gestão Integrada. Hoje, quem está à frente é um jornalista. Veja bem, nada contra o jornalista, mas na área da segurança, precisava ter alguém da segurança. Então, colocar alguém que possa fazer essa gestão de novo do gabinete, com guarda municipal, brigada militar, polícia civil e sociedade civil organizada, que entra com CEPRO, Movimento Paz, e todos aqueles mais que são atores direto na questão da segurança pública. Então, isso através do Gabinete de Gestão Integrada, nós vamos ter, sim, essa possibilidade e esse diálogo muito presente. Muito bem. Vamos para a quarta pergunta da plataforma de governo. Por favor, candidata. Vamos ver o próximo tema que a gente vai enfrentar aqui na sabatina do portal Martin Berend, na noite desta quinta-feira. Dívida do Ipazen. Dívida do Ipazen. Esse assunto recebi, inclusive, sugestão de leitores para tocar com os candidatos. A dívida do Ipazen se tornou uma grande engenharia financeira para a comunidade e um permanente sinal de alerta para os servidores públicos municipais. Os governos vem parcelando e reparcelando a dívida. Qual a estratégia que pode ser colocada em prática para evitar que esse rombo se torne insustentável, com prejuízos para toda a comunidade? Dois minutos e meio, candidata. Bom, nós buscamos uma pessoa técnica da área da fazenda, Roberto Calazans, é aposentado do governo do Estado, economista, foi professor na Unicinos, é uma pessoa que conhece e domina como ninguém essa parte orçamentária. Então, ele fez todo um levantamento dessa questão do Ipazen. Nós temos a realidade dos números e ela é realmente assustadora. Então, não dá mais para empurrar com a barriga e reparcelar. Está quebrando o Ipazen e está saindo muito caro também para a prefeitura, com juros de 6%, enquanto o IPCA está a 2%. Então, não tem mais como continuar nesse mesmo sistema. De que forma, então, nós vamos tratar a questão da dívida do Ipazen? Analisar já no primeiro mês o fluxo de caixa, colocar os pés no chão e honrar com a nossa responsabilidade patronal, para dar um fôlegozinho no Ipazen. E aí, paralelo, criar uma comissão, tanto técnica quanto de funcionários públicos, porque tudo que nós formos fazer vai ser muito transparente e o funcionário tem que entender. A gente está se propondo resolver um problema que é para o futuro dele, não só para o município também. Então, de forma muito transparente, essa comissão analisar todos esses reparcelamentos, de que forma foram feitos, e sugerir opções para nós conseguirmos resolver de vez este problema. Então, é óbvio que o mais simples é dizer pagar. Mas como é que você vai pagar uma dívida de quase meio bilhão de reais com um município que está no vermelho? Isso não existe. Então, a gente precisa buscar alternativas, e aí as pessoas técnicas, com conhecimento, vão nos apresentar, e a gente vai decidir, junto com o funcionalismo, o que vai ser melhor em relação ao Ipazen. Mas a gente não pode deixar quebrar. Isso, com toda certeza, é um risco que acontece hoje na cidade, mas que as pessoas também precisam saber. O Ipazen quebrando, quem vai pagar a aposentadoria do funcionário é a prefeitura. E aí não vai ter dinheiro para a saúde, não vai ter dinheiro para a segurança, não vai ter dinheiro para a educação. Se a gente está numa situação ruim agora, pode ficar muito pior. Então, tem que ter muita responsabilidade quando se falar nesta dívida do Ipazen e o problema que é para o município hoje. Agora, é de se imaginar que esse dinheiro tenha que vir de algum lugar. O candidato falou, não adianta falar pagar e não saber de onde. Seria de algumas outras rubricas? Seria de onde é que se buscaria? Porque, que nem você falasse aí, vai se pagando o patronal para garantir o fôlego, mas o abatimento, ele tem que vir de algum lugar. Isso aí a cidade também vai ter que entender que daqui a pouco o esforço vai ter que ser coletivo? É. Na verdade, sempre que o município tem que pagar uma dívida, ele deixa de fazer um investimento. Essa é uma realidade. Mas, por isso que precisamos confiar nesses técnicos junto com os funcionários, para ver onde é que a gente vai apertar o cinto para não faltar também para as pessoas, para a cidade. Então, é toda uma engrenagem que precisa funcionar. A gente vai ter que trocar a roda de um carro andando, né, Martin? Então, a saúde, a educação, a segurança, a assistência social no pós-pandemia, ela não vai poder parar. Então, não dá para dizer assim, vamos parar o caixa e nada mais vai ser feito. Não, a gente vai ter que ir trabalhando esse caixa e com muita responsabilidade para não afundar ainda mais o município. Muito bem. A próxima pauta é aqui do... É picante de novo. Do segundo potinho. Os candidatos gostam de responder as perguntas. Vamos ver qual é a... É uma oportunidade para esclarecer aquilo que, por vezes, é fofoca e boato, né? Exatamente. Então, a gente provoca... Publicidade. Publicidade. Como a vereadora pretende trabalhar a questão da publicidade no seu governo? Existe um contrato, quando a vereadora foi presidente da Câmara de Vereadores, em que assinou a renovação de um contrato de R$ 90 mil, com a emissora de rádio, ao mesmo tempo, critica a Prefeitura por fazer gastos com publicidade. Como vai ser a Patrícia Prefeita em relação a gastos com publicidade? Dois minutos e meio. Bom, mas aí nós não estamos falando de R$ 3,5 milhões ao ano, né? Nós não estamos falando de pagar R$ 240 mil para um marqueteiro de rede social, como hoje acontece. E também impulsionamento de Facebook com dinheiro público, que hoje passa dos R$ 50 mil ao ano. Nós estamos falando de usar as redes sociais gratuitamente. Então, a nossa intenção é ter a publicidade do trabalho, do próprio boca a boca das pessoas em sentirem o trabalho e elas mesmas, através das redes sociais, colocarem lá a sua opinião. Então, hoje a gente percebe o quanto isso já poderia acontecer na nossa cidade, porque a gente vê aí o teu próprio espaço lá, o teu próprio blog, quantas pessoas interagem, quanto elas colocam lá, tanto a crítica quanto o elogio. Por que a gente não pode fazer isso com a Prefeitura? Por que as pessoas não podem compreender que o Facebook, o Instagram, o YouTube são canais gratuitos? Isso tudo nós precisamos educar e instruir. Tem a publicidade que é obrigatória, aquela de publicação legal, mas ela não é uma publicidade para R$ 3 milhões. Hoje, a Prefeitura paga até a clipagem para as empresas de publicidade e propaganda. E o que é a clipagem para o cidadão que está nos assistindo entender? É fazer o recorte de jornal e juntar tudo em um espaço só durante o dia, para chegar no final do dia e ter um resumo do que saiu na mídia. Nós pagamos isso para uma agência de publicidade, tendo 45 cargos de confiança ligados ao gabinete da Prefeita. Então, isso não tem cabimento, entende, Marta? Nós precisamos, até porque, cortar o que é supérfluo para poder aplicar no que é social, que é a saúde, a educação, na assistência social, a segurança. Esse carro que tem o pneu que precisa ser trocado em movimento, ele vai ter que ser trocado com estes recursos. Ele vai ter que ser tocado e continuar andando com estes recursos. Então, corte no que é supérfluo para garantir o que é essencial. Agora, é fundamental levar informação para as pessoas. O que a candidata está dizendo aqui é que vai, com muita economia, conseguir levar informação para as pessoas sem precisar onerar o cofre público. Exatamente. Aí tem outros mecanismos que nós colocamos também no nosso plano de governo. Uma vez por semana, eu vou ter gabinete aberto para atender a população. Então, a Prefeita vai atender a população de Novo Hamburgo uma vez por semana. Uma vez por mês, nós vamos com os secretários para um bairro da cidade. Vamos ouvir e dialogar com a população. E no final do ano, nós vamos fazer uma audiência pública num espaço amplo de prestação de contas do governo à comunidade. Isso também é uma forma de transparência e isso também é uma forma de levar as informações da Prefeitura. Muito bem. Voltamos para as questões... Do plano. Do plano. A gente está com a sabatina do Portal Martim Beira, aqui na Vale TV. Na noite desta quinta-feira, estamos ao vivo recebendo a candidata à Prefeitura de Novo Hamburgo, Patrícia Beck, do Progressistas. Pavimentação e asfaltamento. Pavimentação e asfaltamento. Com o orçamento ajustado, de que forma a candidata pretende viabilizar recursos para melhorar a pavimentação de dezenas de ruas de Novo Hamburgo? De onde virão estes recursos? E existe alguma região ou alguns bairros que precisam de uma atuação prioritária? Dois minutos e meio, candidata. Primeiro, eu preciso informar a população que eu vou ter que pagar, como prefeita, todo o asfalto que está sendo colocado agora, porque é com empréstimo. Então, o que eu poderia investir lá na frente, eu vou ter que pagar. 20 milhões. Então, nós vamos ter que pagar. E tinha mais um empréstimo da época do Lauro, no que a gente está pagando ainda. Então, com juros, óbvio. Então, começa por aí. Eu já vou ter que começar a pagar a dívida do asfalto que está sendo colocado agora em época de campanha. Até porque esse recurso está liberado desde o ano passado. Não sei por que demorou tanto, ou a gente até sabe. Mas, enfim, de que forma... Primeira coisa, Martim, eu fiz um requerimento que nunca recebi resposta. É quantas ruas de Novo Hamburgo não são pavimentadas? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o levantamento da realidade das vias do município. Estive na Santo Afonso, rua de chão batido, onde as pessoas dizem que na prefeitura consta asfaltada. E não foi a primeira vez que eu ouvi isso. Então, a realidade de Novo Hamburgo. Segundo, que eu fui visitar uma usina de asfalto em Gravataí. E eu achei muito interessante o modelo. Não precisa montar uma empresa, não vai ter cargo de confiança, não. Ela é ligada à Secretaria de Obras. Não tem nenhuma estrutura montada para fazer essa usina. Ligada à Secretaria de Obras. E o que lá eles optaram em fazer foi, ao invés de fazer um concurso para contratar a mão de obra, eles terceirizaram a mão de obra. Ela custou R$ 5 milhões, toda a estrutura da usina de asfalto, dois caminhões que tem o rolo compressor e que vai dentro, inclusive, os homens. Então, sai só aquele caminhãozinho e faz todo o serviço. E todo o asfalto que o caminhão picota, ele já coloca para dentro de um tanque, naquele caminhãozinho, e que depois é aproveitado em outras ruas. Esses profissionais em dia de chuva que não podem trabalhar no asfalto, eles trabalham na manutenção das vias com bloqueto de cimento, com paralepípto. Então, eles vão fazendo as melhorias nas ruas que não são asfaltadas. Também gosto muito do modelo de Lindolfo Collor, que é ter aquela máquina que, em dia de chuva, quem trabalha na Prefeitura, Secretaria de Obras, produz bloqueto de cimento, produz o meio fio, produz a tampa do bueiro. Então, a nossa ideia é fazer um estudo do que é mais, hoje, rentável para a Prefeitura. É muito benefício. Exatamente, exatamente. Hoje, a gente vê milhões sendo colocados, e o que me preocupa muito também é a avaliação da qualidade e quem está, hoje, fazendo essa medição para ver se a gente não está pagando a mais. Então, esse controle também dos contratos e dos serviços prestados precisam ser bem mais rígidos pela Prefeitura. Porque eu já vi buraco aí ser retapado num ano muitas vezes, e aí a gente pagando essa conta. É quando eu soube da sua visita em Gravataína, eu fiz uma manifestação numa rede social dizendo que estranhava uma candidata progressista pretender instalar uma estatal do asfalto. Não é isso, candidata? Não, de forma alguma. Não precisa, nada disso. Nada disso. Mas é importante colocar também... 30 segundos, por favor. Você me perguntou de onde mais vêm outros recursos. Quando eu estive em Brasília, agora, há poucos dias, nós estivemos no Ministério do Desenvolvimento Regional. E lá se liberam muitos recursos também, Marta. Então, assim, basta ter projeto. Nós vamos ter que buscar muito este apoio. Inclusive para o distrito industrial que nós pretendemos fazer, a infraestrutura, a gente vai fazer projeto e buscar o recurso em Brasília. Então, uma cidade endividada, volto a dizer, não adianta a gente prometer agora que vai inventar a roda. Não é assim. A gente vai precisar fazer essa manutenção. A cidade não pode ser um queixo suíço, mas tem que fazer um trabalho que ele fique por anos. Não adianta a gente ficar recapiando, recapiando mesmo o buraco e os carros caindo no buraco em dia de chuva e tendo prejuízos. Então, é uma realidade que exige planejamento, conhecimento da cidade e, por vezes, até ousadia, se a gente conseguir implantar de novo essa usina de asfalto. Muito bem. Vamos para o nosso sexto tema. Sexta pergunta de plataforma de governo, de plano de governo. O assunto é... Saúde. Saúde. A mão da candidata chamou aí a pauta. Candidata Patrícia, existe uma prioridade nessa área em relação à infraestrutura? É qualificar a infraestrutura existente ou é necessário ampliar toda esta infraestrutura? É atenção básica, prioridade? São cirurgias eletivas, cirurgias de alta complexidade, de complexidade? Exames clínicos? Como é que a senhora enxerga a saúde diante das necessidades da população? Dois minutos e meio. Bom, todo o nosso plano foi construído com pessoas técnicas e na saúde, óbvio, que não foi diferente. Então, na última reunião, nós chegamos à seguinte conclusão. Para tudo e começa do zero. Então, a saúde de Novo Hamburgo vai ser assim. Nós vamos reestruturar a Secretaria de Saúde e vamos reestruturar a Fundação Barra Instituto. Porque, do jeito que está hoje, não está oferecendo um serviço de qualidade para a população. Então, nós precisamos diminuir as filas. Então, com mutirões de cirurgias, consultas eletivas com especialistas e os exames, como uma ecografia que está levando dois anos para a pessoa fazer. Então, a gente precisa diminuir essa fila para tirar as pessoas de dentro das UPAs e de dentro da emergência do hospital. Então, essas pessoas, elas precisam ter o seu problema resolvido para poder voltar para o posto de saúde e o médico cuidar da sua saúde e não tratar só a doença. Então, a nossa lógica, depois de estancar a hemorragia que hoje vive a saúde pública de Novo Hamburgo, é cuidar para que não arrebente mais a veia. É cuidar para que o coração não mais enfarte. Porque, inclusive, o cidadão sofre mais e o custo para a saúde pública é maior ainda. Então, se nós cuidarmos lá no posto de saúde, tendo mais médico, o posto fechando mais tarde e quando o médico pedir o exame, o cidadão fazer, voltar para o médico e poder tratar e cuidar, vai ser melhor a qualidade de vida do cidadão e o município de Novo Hamburgo não vai gastar tanto com a emergência e com a UTI lotada. Então, a saúde de Novo Hamburgo precisa ser reestruturada, respeitando o cidadão e respeitando o funcionário que trabalha na saúde, dando condições para ele trabalhar. Então, a tua pergunta foi, precisa mais estrutura ou precisa qualificar? Precisa qualificar. Precisa colocar sentimento, precisa colocar coração, porque as pessoas, quando procuram a saúde, elas já procuram desconfiadas e elas têm que procurar com segurança, de que, independente da porta que ela vai entrar, posto, UPA ou hospital, ela vai ser bem atendida, ela vai ser muito bem acolhida e quem está lá vai lutar pela sua vida. Por vezes, o sentimento que eu tenho é que não se luta pela vida do cidadão hamburguense. É só mais um. E não pode ser assim. Não. É alguém que é amor de alguém. É o pai, é a mãe, é o filho. Então, esse sentimento a gente quer colocar. Hoje eu respondi uma pergunta que era, o que tu vai fazer no primeiro dia de janeiro, se tu for prefeita? Reunião de secretariado, começar a fazer o planejamento estratégico e visitar o hospital. 10 segundos. Vai ser a minha menina dos olhos, não preciso dizer. Então, a saúde com gente técnica, na Secretaria da Saúde, pessoas técnicas da saúde, o hospital sendo valorizado como um hospital universitário. E aí eu vou falar sobre isso nos meus 30 segundos. Então, tá. Eu vou deixar essa questão do hospital universitário e também falar, no seu plano de governo, fala em corte de CCs na área da Fundação Barra Instituto. Isso também vai acontecer? Esse corte de CCs é uma promessa? 85%. Tem 64 cargos de confiança hoje ocupados no Hospital Fundação de Saúde Pública. Então, 85% de corte, valorização do funcionário, que é da área da saúde, e a separação da fundação com o hospital. Hoje tudo se mistura lá dentro do hospital. E vira uma salada de fruta. Hoje o hospital não tem um diretor de administração hospitalar. E hoje o hospital não conseguiu encorpar o título de hospital universitário. E nós somos. Porque aonde a FEVALI vai colocar os seus estudantes de medicina para fazer a residência? No nosso hospital municipal. Então, nós precisamos nos apropriar deste título e, inclusive, trabalhar em parceria com a FEVALI. Eu acredito, Martin, que a gente vai chegar no final dos quatro anos do meu mandato e ser referência em saúde pública aqui na cidade de Novo Hamburgo. Muito bem. Seguimos aqui com a nossa sabatina. A última questão desse pote, candidata. Esse aí. É a última. Até agora tirou de letra, então não vai ter problema. Tarifa da Comusa. Tarifa da Comusa. Em dezembro de 2018, a candidata votou contra o aumento da tarifa da Comusa. As tarifas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e demais serviços prestados pela Comusa foram reajustadas em 6% na média. Na sua manifestação na Câmara, a candidata disse Fala-se que 6% é pouco, mas para o povo que paga a conta, é mais um valor salgado em seu orçamento. Penso que deveríamos colocar em debate uma audiência pública todas as alternativas possíveis. Se eleita, candidata, fará esta audiência pública para tentar barrar ou congelar as tarifas da Comusa, já que o seu voto foi contra o aumento? Dois minutos e meio. Nós vamos, inclusive, rever o processo judicial. Porque nós temos um engenheiro que nos afirma que Novo Hamburgo não precisaria estar pagando essa dívida que tem com a Corsã. Então, se não precisaríamos estar pagando, não precisaríamos ter aumentado a taxa para a população. E foi desleal a forma que foi colocado isso também. Porque lá no projeto colocou, por exemplo, o Residencial Mundo Novo. A maioria que mora lá é pessoa que ganha um salário aposentado, que com muito custo adquiriu seu apartamento lá. E eles passaram a pagar uma tarifa igual aos demais condomínios da cidade. Mas eles são na área habitacional popular, como é o PAC, como é o PAR. E a lei colocou lá justamente só esses dois nomezinhos. Então, o que para trás disso teve outros nomes foi desconsiderado. Então, nós precisamos buscar esta justiça e esta igualdade. Mas mais do que isso, a nossa proposta para a Comusa é trabalhar ela com parceria público-privada. Porque através do novo marco do saneamento nacional, nós temos prazo até 2033 para tratar o nosso esgoto. E tratar o esgoto é refazer toda uma rede na cidade, inclusive pluvial, que a gente tem condições de colocar isso junto. Terminar com gambiarras que existem, porque hoje tem esgoto local junto com o pluvial. E vai lá para o nosso Rio dos Sines e a gente está detonando um bem natural maravilhoso, que é o rio. E além do que, tratar esgoto é cuidar da saúde também. Então, nós vamos buscar uma parceria público-privada. Veja bem, eu não vou privatizar a Comusa, mas eu vou propor uma parceria público-privada para que o empreendedor privado assuma essa questão do saneamento na cidade de Novo Hamburgo. 100 milhões na conta desde 2011 e a Comusa não conseguiu fazer o saneamento do Luiz Rao, que daria 50% do saneamento da cidade. Então, não adianta a prefeitura, a Comusa, querer fazer algo que não tem competência. Então, vamos dar para o privado o que eles vão fazer, vão fazer bem feito, vão resolver gambiarras que tem aí pelas cidades espalhadas e que nós não teríamos a condição de conseguir desfazer. Então, a nossa intenção, inclusive, é trabalhar as questões de micro e macro drenagem, pensando também essa questão da parceria público-privada. Agora, achei interessante o que a candidata falou, que existe um olhar jurídico de que os cerca de 200 milhões que foram, aproximadamente, que a Comusa foi condenada a ressarcir a Corsã, talvez não seria esse o cálculo. Exato. Na verdade, não é o cálculo. Na verdade, não seria preciso pagar. Então, poderia ter se discutido juridicamente ou de uma outra forma e não foi. Então, é aí que a gente vai mexer. Em relação à direção, gestão técnica ou gestão política? Totalmente. Totalmente? Técnica. Totalmente técnica. Até porque, assim, a gente vai fazer um processo que precisa ter um técnico com conhecimento, porque a Comusa não vai deixar de ser do município. Os funcionários que estão na Comusa vão continuar estando na Comusa. Inclusive, nós já temos um estudo mostrando que ela pode se tornar, inclusive, uma agência de regulação e trabalhar a nível Brasil. Então, tem um grande potencial ali na Comusa e precisa ter alguém com capacidade técnica para fazer toda essa gestão. Muito bem. Vamos para as últimas duas perguntas, aqui com a candidata à Prefeitura de Novo Hamburgo, Patrícia Beck, do Progressistas, aqui na Sabatina do Portal Martim Beira e na Vale TV. Transporte e mobilidade urbana. Transporte e mobilidade urbana. Em 2019, foi aprovado o Plano de Mobilidade Urbana no município, após algumas audiências públicas, com a participação da comunidade. Esse plano será respeitado e executado ou será feito um outro planejamento? Quais formatos de transporte que podem receber investimentos e prioridades na sua gestão? Ônibus, bicicleta, táxi, aplicativo, micro-ônibus? E ainda uma outra questão que eu sei que a candidata acompanha, como viabilizar a questão do complexo de integração intermodal em frente à estação Novo Hamburgo da Trenzuba, embora isso não seja um investimento da Prefeitura, mas a liberação, sim. Então, dois minutos e meio para tocar nesses assuntos, candidata. Bom, não posso ser louca de desconsiderar esse plano de mobilidade que custou R$ 1,4 milhão aos cofres públicos e de empréstimo do BID. Então, é óbvio que a gente precisa resgatar esse projeto, esse plano e trabalhar com o que ele foi apresentado. Nós aprovamos na Câmara de Vereadores a lei que instituiu, então, este plano no município. Eu participei da audiência pública e a primeira pergunta que eu fiz foi esses R$ 1,4 milhão é para estudo ou começa a execução? Não, foi só para estudo. Então, agora a gente precisa executar. Então, algumas questões que precisam ser modificadas, é óbvio que a gente vai conversando com a comunidade e a gente vai integrando na nossa realidade. Mas ele é um plano que precisa, sim, sair do papel. Custou muito para a população hamburguense. Questão do transporte. Não pode se lançar um edital que não possa ser cumprido por uma empresa privada. Hoje, a gente não tem a condição de pensar em uma outra forma de disponibilizar o transporte coletivo na cidade de Novo Hamburgo pela questão do endividamento do município. Seria responsabilidade da minha parte aqui firmar, por exemplo, um transporte público gratuito. O município não tem condição de bancar isso. Então, o que nós temos condição de fazer é conceder a uma empresa privada que traga transporte com qualidade, com segurança, com ônibus com ar-condicionado, com acessibilidade. Mas aí o que a prefeitura tem que fazer é um edital de licitação onde esses ônibus grandes circulem na área central e nos bairros maiores que têm usuários para isso. Bairros menores precisam ter os micro-ônibus, sim, e até pensar num sistema de lotação mais rápido, mais acessível às pessoas. E, paralelo a isso, a nossa equipe técnica já trabalha hoje a questão de três pontos terminais. Porque se nós vamos ter a integração proposta nesse edital, nós precisamos pensar onde as pessoas vão fazer essa integração. Então, como dizia minha avó, a baldeação, descer de um ônibus e pegar outro. Os antigos. Exatamente. Mas é isso, é descer de um ônibus para pegar o outro. As pessoas têm que ter um mínimo de conforto. Então, tem que ter um teto para as pessoas não ficarem na chuva, se possível, fechado para um dia de frio as pessoas não pegarem frio, tem que ter um banheiro. Aí a gente pode pensar numa infraestrutura de barzinho, de café, de pensar até em girar a economia nesses terminais. Então, em primavera, Santo Afonso e Canudos já estão sendo contemplados nesse projeto de transporte público de qualidade com a integração, pensando no conforto do passageiro. Em relação à licitação, que ainda não aconteceu, nós estamos aí há 10 anos, de tudo o que a candidata acompanhou, é algo que se consegue resolver, porque eu acredito que esse ano ainda não saia mais, o que é possível esperar dessa licitação, e até pensando num edital que seja competitivo para as empresas, mas que seja, que também não se torne inviável para o passageiro. Essa equação dá para resolver sem precisar esperar mais muito tempo? Claro que dá, mas aí você não pode fazer um edital com um pedido de reconhecimento facial dentro dos ônibus. Qual a empresa que daí vai vir para o Novo Hamburgo, a prefeitura coloca uma exigência como essa e uma tarifa de ônibus que não comporta esse tipo de serviço. Então, a gente tem que entender a realidade. Nenhuma empresa vai trabalhar para ter prejuízo, ela precisa trabalhar para ter lucro. Mas a prefeitura não olha lucro, a prefeitura precisa olhar o conforto e o transporte de qualidade. Então, a gente precisa encontrar nesse edital aí esse equilíbrio. Você tinha colocado antes a questão também do pedestre, da bicicleta, por óbvio, hoje um plano de mobilidade urbano, moderno, ele olha isso, as pessoas com transportes alternativos. E a nossa cidade, como não foi uma cidade planejada e cresceu de forma desordenada, precisa reestruturar toda essa parte também. Então, a gente vai trabalhar com essa questão, sincronização de semáforo, pensar em ruas que precisam ser mão única, algumas que não dá mais para dobrar a esquerda, coisas simples e mais complexas que a gente precisa fazer. Muito bem, nós vamos para a nossa última questão. São dez que foram propostas, oito sorteadas, essa foi a regra para todos os candidatos. Até para criar um pouquinho de suspense, vamos ver o último tema. Geração de empregos. Geração de empregos. É o tema que nós vamos encaminhando aqui. Novo Hamburgo está entre os dez maiores PIBs do Rio Grande do Sul, é uma das cidades mais ricas do Estado, mas mudou o seu viés de cidade industrial, passou a ser uma cidade de comércio e prestação de serviços. Quais são as suas propostas para atrair novos empregos, ou para atrair empresas e gerar novos empregos, para manter as empresas já instaladas e para atrair novos investimentos? Dois minutos e meio. Bom, a prefeitura precisa trabalhar para o empreendedor e não o empreendedor trabalhar para a prefeitura. Começa por aí. Hoje, Novo Hamburgo é visto como uma cidade extremamente burocrática para quem quer empreender, em qualquer área. Então, a gente perde para Campo Bom, a gente perde para Estança Velha, a gente perde para Portão, porque lá o empreendedor é recebido com o tapete vermelho. Então, se lá eles fazem isso e funciona, é isso que a gente tem que fazer aqui. Desburocratizar e proporcionar esse tapete vermelho para quem quer empreender na cidade de Novo Hamburgo. E aí, em Novo Hamburgo. E aí eu não estou falando só do novo, mas principalmente de cuidar do nosso. Nós não podemos mais deixar que as empresas saiam da nossa cidade. E quando a gente cuida bem do nosso empreendedor local, nós criamos esse sentimento e isso sai para fora, Martin. Então, quando o empreendedor da cidade está satisfeito, ele se sente respeitado, quando ele vai na prefeitura, a prefeitura não impede ele de trabalhar e ajuda ele a crescer, esse sentimento sai dos limites do município e aí o empreendedor de fora começa a olhar Novo Hamburgo com outros olhos. Além disso, lei de liberdade econômica. Sem descuidar da fiscalização. Hoje, Novo Hamburgo trabalha muito na informalidade. Nós temos uma realidade de queda de arrecadação de ICMS e nós estudamos isso e chegamos à conclusão de que é a informalidade. As pessoas até querem fazer tudo certinho, mas não conseguem porque a prefeitura não é parceira do empreendedor. Ela impede ele de trabalhar. Então, ele desiste e trabalha na informalidade. Então, nós precisamos da lei da liberdade econômica para facilitar quem quer empreender, mas a prefeitura tem que entrar com a fiscalização para instruir, para auxiliar, para ele conseguir se regulamentar e estar direitinho como todos os demais. Então, todo mundo dentro da regularidade. Queremos tirar também do papel o Distrito Industrial, chamado Projeto Urbim, na época do seu Miguel Schmidt. Ele fez, me explicou, o projeto foi feito com fundo perdido e já tinha, inclusive, a primeira parcela depositada para tirar o Distrito Industrial do papel. Mas aí trocou o prefeito e o prefeito que assumiu e ficou com medo de Lomba Grande se emancipar. E aí, Novo Hamburgo até hoje não tem Distrito Industrial. Porque a realidade é que quem hoje está na cidade e quer crescer não tem para onde ir. Ele não tem um espaço onde ele possa ampliar a sua capacidade e não atrapalhar o meio urbano. Então, a gente tem muitas pessoas que reclamam do barulho, muitas pessoas que reclamam dos caminhões, muitas pessoas que reclamam de que está gerando emprego e renda. Então, a gente tem que cuidar desse empreendedor e colocar ele numa área que é reservada para geração de emprego e renda. E a nossa intenção é fazer isso ao longo da estrada da integração. Não vai ser na Lomba Grande. Cuidamos da Lomba Grande, mas também cuidamos da geração de emprego e renda. Aqui no seu programa de governo, na área de comércio, indústria e inovação, diz o seguinte, está no programa de governo, redução de imposto, implantar a política de gatilhos do ISSQN, reduzindo o imposto sobre serviço na medida em que a arrecadação for aumentando. Para uma cidade endividada, isso funciona, candidata? Pois é. Essa é uma das questões que nós precisamos ir implantando. Por isso que a gente coloca como uma política de gatilho. Quando veio o projeto para a Câmara de Vereadores para reduzir de 3% para 2% em 3 meses, eu coloquei uma emenda para ampliar para um ano e 3 meses. E conversei com calazãs. Posso fazer isso? Porque se a gente assumir a Prefeitura, nós vamos estar assumindo essa responsabilidade no ano que vem. Essa pergunta estava aqui, candidato. Não tirou aqui, já que tocou no assunto, estava aqui a pergunta. E ele fez as contas lá e disse, Patrícia, vamos assumir. Por quê? Porque a gente tem que enxugar em outro lado, a gente tem que apertar o cinto em outro lado. Só que no momento que a gente aperta o cinto no supérfluo, naquilo que não era tão necessário para aplicar no empreendedor, para valorizar o empreendedor, ele está girando emprego e renda, o imposto vai entrar de outra forma. As pessoas vão estar empregadas, elas vão consumir, e aí a Prefeitura tem que fomentar para que o comércio venda para quem é hamburguense e para quem vende fora também. Então, esse trabalho também é da Prefeitura. Nós precisamos fazer com que as pessoas compreendam a importância de comprar em Novo Hamburgo, além do que tem 5 milhões de habitantes na volta da cidade que a gente tem que atrair para Novo Hamburgo de novo e ela voltar a ser uma referência como um dia ela já foi. 9h54, a gente vai encaminhando, ainda não acabou, mas a gente vai encaminhando a nossa sabatina da noite de hoje, a quarta noite de sabatina do portal Martin Bern com a Vale TV. A candidata ainda tem uma consideração final, mas antes, por transparência, vamos abrir aqui só para a gente conferir que todos os assuntos, para que o apresentador não tenha abordado três vezes o mesmo assunto, a gente não abordou. Cultura e esporte. Cultura e esporte. Que pena. Ah, eu adoro falar de tudo, do meu governo. E mais um outro tema que ficou faltando, vamos ver. Não sei de cabeça aqui. Já estou abrindo. Como usa. Como usa. Que também foi abordado aqui. Acabou, foi. E as questões aqui do outro pote, que a gente não acabou abordando, que na verdade a candidata acabou abordando, mas era para ampliar, vamos ver. Redução do ISSQN. Redução do ISSQN, né, exatamente. Que era a minha emenda. Que era, imagina, eu achei que era uma pergunta perigosa, ela mesmo citou que votou para reduzir o imposto, né? Distrito Industrial. Distrito Industrial. Foram as questões que acabaram sendo contempladas pela candidata Patrícia Beck. Nós temos agora, candidata, dois minutos, estamos bem no tempo, né? Conseguimos levar bem, então. Temos exatamente dois minutos para responder a pergunta. Por que eu sou a candidata mais preparada para cuidar de Novo Hamburgo de 2021 a 2024? Dois minutos. Porque a própria população de Novo Hamburgo me preparou. Toda vez que a população de Novo Hamburgo me confiou um chamado, fosse para ir em um hospital, fosse para ir em uma UPA, fosse para ir em um posto de saúde, fosse para ver o buraco na frente da sua casa, fosse para ver o bueiro que estava entupido, fosse para conversar sobre a dificuldade de conseguir um emprego, foi na época que me envolvi muito com a questão da educação infantil, do turno integral que foi cortado, dos pais e o desespero que foi daqueles pais que precisavam se reorganizar com o seu trabalho. Então, se hoje eu estou preparada para ser prefeita da cidade, foi porque as pessoas foram me ajudando nesse preparo. E aí a minha inquietude de estudar, de buscar me aperfeiçoar para não decepcionar essas pessoas, foi me dando cada vez mais estímulo e motivação para chegar em 2021 na prefeitura e mostrar para as pessoas que a gente pode fazer muito mais. Que falta, por vezes, não é dinheiro, Martin, é vontade, é trabalho, é tirar os antólios do cavalo que só olha para frente e olhar para os lados, é compreender que nós podemos pedir ajudas para os nossos municípios vizinhos, que a gente pode trabalhar de forma integrada, é reconhecer que a população quer se doar, mas ela precisa ser liderada. Então, eu quero ser prefeita dessa cidade para liderar junto com as pessoas um processo de crescimento das pessoas. Porque quando as pessoas crescerem aqui na nossa cidade, a nossa cidade vai voltar a crescer. Eu tenho convicção de que Novo Hamburgo vai voltar a ocupar um espaço no mapa do Brasil como uma das melhores cidades para se viver. Porque nós vamos ser referência em educação, nós vamos ser referência em saúde pública, nós vamos ser referência em cultura e esporte, como um dia nós já fomos. Nós já tivemos grandes artistas e grandes atletas que saíram a representar o Brasil levando a bandeira de Novo Hamburgo. Então, essa convicção vem do meu coração. E eu quero ser uma prefeita para governar essa cidade com um coração, me colocando no lugar das pessoas e junto com as pessoas, construindo uma cidade de respeito. Então, por isso, eu vou pedir o voto. Como dizia o meu avô, quem não pede, não ganha. Então, eu peço o seu voto. No dia 15 de novembro, vota 11. Vota Patrícia, prefeita, e Felipe Oliveira, vice. E que, aliás, um grande vice, que está aí também preparado para assumir esse grande desafio que nos alegra todos os dias, que é governar Novo Hamburgo nos próximos quatro anos. Obrigado, candidata Patrícia Beck. E assim a gente encerra a quarta noite de Sabatinas do portal Martin Beren, em parceria com a Vale TV. Agradecendo mais uma vez a grande audiência que a gente está tendo nas redes sociais. A gente sabe que muita gente também está acompanhando pelo canal 14 da NET, NET Claro, também pelo site valetvplay.com. Só podemos agradecer o carinho e a grande audiência. A gente lembra que as eleições cidadãs da Vale TV 2020 têm a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. O patrocínio é de Iohan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade. Projeta expositores, especialistas em projetos comerciais. Tecnolar 30 anos, tudo o que você precisa está na Tecnolar. Nesta sexta-feira, às 9 da noite, a Sabatina do portal Martin Beren na Vale TV estará recebendo o candidato Felipe Miller do PTC. Contamos com a audiência de todos vocês. Uma boa noite e até amanhã.